Se o veículo está precisando de lanternagem em pintura, traga para a Bravalto Lanternagem em Pintura, o único centro especializado em pintura automotiva. A Bravalto Lanternagem em Pintura possui uma ampla oficina com área exclusiva para o preparo, moderna cabine de pintura que não polui o meio ambiente, além de trabalhar com todas as seguradoras e com carros nacionais e importados. Bravalto Lanternagem em Pintura, Rua Joaquim Alves de Oliveira, número 49, bairro São José. Telefone 3362 2541. Você vai se surpreender!